Me chamo Erika, Carlos, a gente agora tá saindo de São Paulo pra fazer uma viagem no sentido Bahia, Ribeira do Pombal, Bahia, são quantos KMs, amor? 2.000 KMs, 2.000 KMs rodados, vamos saindo agora, são 8h30 da manhã, dia 6 de janeiro de 2022, 2023, estamos iniciando essa viagem aí, pessoal. A gente vai mostrar tudo pra vocês passo a passo. O nosso primeiro destino, no Google tá marcando 9h07, 722 KMs hoje, 720 KMs amanhã e 600 KMs no outro dia. 2.000, 2.030 KMs total, rodado. A gente vai mostrando pra vocês aí, passo a passo, acompanha. A gente agora já tá na Fernão Dias, acabamos de pegar, não tem muito tempo, né, amor? Não tem sentido por vê-la, hein? Vamos lá! É isso aí, pessoal, tão vindo com cautela aqui, sem forçar o carro, uma média de 80, 90, 100. E a gente vai levando até na Bahia, nessa média. Lembrando a vocês que essa é a nossa segunda viagem que a gente tá fazendo. Pra Bahia, né? É no Costa Classic, 2008. Tamanho, essa viagem, ela é planejada, a gente não quer... A gente quer aproveitar o máximo possível, aproveitar os lugares, as paradas. A gente não quer ir direto, não. A gente vai parar. A meta hoje é curvelo, de curvelo, vitória da conquista e assim por diante. E é isso aí, pessoal. E aí, terras mineiras já, graças a Deus. Ous alegre, acabamos de passar, hein? Estimativa de chegar em Belo Horizonte depois das 5. Vamos ver, né? Vamos indo aí. Marcha! É, pessoal. Muita chuva aqui em Fernão Dias, hein? Tempoinho tava nublado e acabamos pegando chuva, hein? Mas é isso aí, né? Chegou em Minas Gerais. Se não tiver chuva, você não tá em Minas Gerais. Não é Minas. Encarar essa chuvinha aqui. Logo, logo passa. É isso aí, pessoal. Primeira parada aqui que a gente fez. Não sei exatamente o nome do lugar, mas... A gente tá lembrando aqui agora que antes da primeira viagem a gente parou aqui também, né? Primeira viagem a gente parou aqui. Vamos ao café aqui, ó. Tá lotado. Cheio de gente. Vamos usar o banheiro aqui. E dar continuidade a nossa viagem aí. Vamos junto, pessoal. Agora são... De dia em 43. De dia em 43, estamos chegando em Três Corações. Já chegamos, na verdade. Já chegamos, graças a Deus. Estamos indo. Bastante chuva ainda. Mas tá tudo ok. Aqui pro Brasil, graças a Deus. Bora lá que tem chão ainda. Muito chão, hein? Nós... 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 Três Corações, cidade do Pelé, né? 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 Mas estamos indo aí. A gente não pode se aveixar, não. É botão de rua. Não, não tem. A chuva agora deu uma acalmada, mas estava um pouco tenso. É, parece que está indo embora a chuva. Tem uns trechos que estão meio difíceis, mas toma aí, né? Rumo à Bahia, rumo à Bahia. Que imagem linda, isso é muito bom de se ver. Para quem gosta de viajar, não tem nada melhor. É uma terapia, né? Maravilha. 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 Mas aqui não tem, né? Vou mandar mais um pouquinho Pra ver se em vez de um armitex Porque é mais prático pra gente, né? A gente acaba não perdendo muito tempo Parado, comendo Não sei muito bem onde a gente tá Mas é um lugarzinho da hora, tá? Agora são 3h30 A gente tá em... Carmópolis de Minas Isso aí Carmópolis de Minas, 3h30 Pega muita chuva A gente parou pra almoçar também, né? Achando que a chuva ia dar uma aliviada Mas não aliviou não Já almoçamos e tamo indo No sentido Belo Horizonte, né? No sentido BH BH tá 150km daqui Logo ali Logo ali Pra quem tá enfrentando 2.200 150km não é nada É, pertinho Pertinho do lado Vamos lá, galera Tamo junto Vamos lá Você é a luz Você é a noite Você é a color Do meu blood Você é a cura Você é a dor Você é a única coisa Eu quero tocar Você é a luz Você é a luz Never knew Agora são 4h09 da tarde A gente tá em Brumadinho E a chuva não parou não Tá tenso Tá tenso A pista também não tá ajudando muito Muito buraco Muito buraco É, não Dias tá precisando de uma Check-up Uma boa pra alimentação É A pista já não tá boa E que a chuva ainda não ajuda E não tem muito como adiantar a viagem Mas, graças a Deus, tá tranquilo Aí não vem Boa bom tempo de Deus, né? Valeu, gente 69km Pra Belo Horizonte 1h18 Falta muito não Graças a Deus Vamos chegar Esse trechinho aqui Tá legal Mas um pouquinho pra trás Tá difícil, viu? É isso aí, pessoal Aqui chegando em Belo Horizonte Botando 60km Tem uma parada aqui Pra me esticar as pernas O Classique tá aí, ó Pra quem não conhece Segunda vez Indo pra Bahia já, ó Classique Agora são 4h50 da tarde A gente acabou de entrar em Belo Horizonte, né amor? Belo Horizonte Falta 160km pra Curvelo Que é o nosso destino A gente quer fazer a parada em Curvelo Pra descansar Amanhã de manhã a gente segue a viagem A gente ia fazer o... As paradas pra gente tá mostrando pra vocês Mas acabou que não dando Porque como foi muita chuva Na viagem A gente acabou nem parando, né? Não ia aproveitar nada na viagem Foi muita chuva Só chuva? Mas amanhã Creio que dá pra mostrar pra vocês Firmar o dia As paradas A gente mostra pra vocês Quando tiver Depois de Curvelo Sentindo Vitória da Conquista A gente vai mostrar pra vocês Bora lá que tem chão aí Tá aí um pedacinho de Belo Horizonte A gente não passa bem dentro da cidade, né? A gente acaba pegando só um pedacinho Mas estamos em Belo Horizonte A chuva deu uma tregunha, né? Graças a Deus Porque tava um pouco difícil A pista já não tá ajudando muito E a chuva então É isso aí, pessoal Uma paradinha aqui pra Esticar as pernas Mais de 500km rodados já É cansativo, né? Vamos aí, ó Classiquinho Vamos meter marcha Falta 130 km Para chegar em Curvelo 130 km Uma hora Uma hora e meia Mais ou menos de viagem A gente chega lá Vou ver Beleza? Agora são 18h20 da tarde A gente tá A gente tá Na rodovia São José Próximo a Curvelo Que é o nosso destino Que é o nosso destino de descanso, né? Que a gente vai descansar Para retornar Para retornar amanhã É isso aí A chuva, graças a Deus A chuva, graças a Deus Passou Tá tudo bem Graças a Deus A viagem tá tranquila A viagem tá tranquila E é isso A gente deu uma paradinha aqui Numa cidadezinha chamada Cordisburgo Cordisburgo Minas Gerais A cidadezinha é bem bonitinha É pequenininha Ainda tá com os enfeites de Natal Aqui, ó Ali atrás tem uma igrejinha A gente tá em sentido Curvelo Tamo quase lá Só falta só 45km A gente acabou parando Olhando a cidadezinha Pequenininha, mas bonitinha Muito legal É isso aí, pessoal 17h da noite E a gente tá chegando em Curvelo Chegamos, né? É, a gente tá chegando na cidade É Está um pouco escuro Não dá pra ver muita coisa, né? 7h17 Chegamos em Curvelo Minas Gerais Nossa parada Aqui vai ser nosso descanso Lá para as 4h da manhã A gente volta, né, amor? 3h, 4h da manhã A gente Segue em viagem É isso aí Uma cidade um pouco grande, hein? 79 mil habitantes É isso? 79 mil, eu acho É algo assim Não é uma cidade pequena, não Tá, pessoal? É isso aí Agora são... 4h da manhã A gente acabou de acordar A gente dormiu no carro mesmo Dormiu em Curvelo Tá chovendo um pouquinho Agora não vai chegar em viagem Você tira em Montes Claros Agora Dormiu bem, hein? Das 8h às 4h agora Das 8h da noite Às 4h da manhã Da manhã É isso aí Vamos lá Bom dia, galera Vamos aqui em Bocaiúva 94 caídas de Montes Claros Vamos café aqui Aqui o sol já tá focando já, ó Até que tinha o sol, né? Porque só chuva Diferente de onde foi chuva Hoje é... Percorrer o norte, né? Só sol É isso aí, ó A forcinha tá ali Vamos lá Ei, Montes Claros Fica logo ali Chegamos em Montes Claros agora, hein, pessoal São... 8h da manhã 8h da manhã Montes Claros Aqui em Montes Claros A gente tem uma paradinha pra tomar café Pra quem já viu essa visão Sabe que estamos chegando E é isso aí, pessoal Por volta de... 3h da tarde A gente... 3h da tarde Tá calculando, né? Que a gente vai estar em Vitória da Conquista Mas vamos ver A gente tá indo sem pressa É... 100 por hora 90 120 Quando dá Respeitando Os limites de velocidade E respeitando o carro também, né? É... Não sei se eu já falei Mas o nosso carro é 1.0, né? A gente tem que... Entender também, né? E é isso aí, pessoal Vamos junto E a gente vai estar mostrando pra vocês Mais na frente Agora são... 1h30 da tarde A gente acabou de almoçar Estamos próximo à divisa de Minas Com Bahia Chegando Atrasamos um pouquinho, né? Porque a carreta acabou tombando lá atrás A gente ficou uns 30 minutinhos parado, né? Parou Porque a carreta tinha tombado, né? Até liberar Aí a gente Já almoçou Estamos indo Depois de Montes Claros A pista tá muito boa Muito boa mesmo Tem alguns buracos Mas é muito boa É que se for comparar A Fernão Dias A Fernão Dias tem muito buraco, cara Muito buraco mesmo Nem se compara com essa pista Que a gente tá pegando agora Porque... Aqui nem pedágio tem Nem pedágio não chegou Desde Montes Claros Que a gente não paga pedágio Mais de 300km, né? Sem pagar pedágio É estrada boa, cara Boa Tem bastante caminhão Bastante carreta Mas... Tá bem adiantado Se não fosse a carreta que tomou Lá atrás A gente já tá ali Bem mais da frente A gente já adiantado bastante já Mas a gente tá Com destino agora De Vitória, né? Vitória da Conquista Vitória da Conquista O GPS marca 5 horas Mas a gente sempre acaba Chegando um pouquinho mais tarde, né? A gente para, descansa Tá bem quente aqui Era o que nós tínhamos esperando Sol Porque a viagem toda Foi chuva, chuva, chuva E agora sol, né? Depois de Montes Claros pra cá É só sol, hein? Agora você vê É a hora que você tá sentindo Você tá no Nordeste mesmo É isso aí A viagem tá indo O carro tá respondendo bem Claro Como eu sempre digo No limite dele, né? A gasolina pra esses lados Não tá muito cara Tá quase mesmo Preço de São Paulo, né? Que aqui costuma ser um pouco Bem mais cara É A gasolina e o álcool aqui Tá quase lá em São Paulo Tá, tá um preço bom Não tá brincando Ah, é um preço justo E é isso É isso aí, pessoal Vai acompanhando A gente vai Tá sempre filmando pra vocês Até o nosso destino, hein? Depois de Ribeiro de Pumbau Vamos aí, hein? Vamos aí, Bahia Vamos chegando, hein? Vamos mandar que tem chão aí, linda Valeu Tchau A gente tá parado na BR251 Bem próximo mesmo à divisa Muito buraco Muito perigoso Olha o tanto de carro parado São seis carros Tudo com o pneu estourado Fora os quatro que a gente já passou Tudo no mesmo buraco Então, você que tá viajando Destina Bahia Alagoas Que passa pela 251 Próxima divisa Então, é bastante cuidado Porque os buracos são muito fundos Muito grandes, tá, pessoal? Ó, a fila de carro A gente agora pegou um desvio Uma estrada de barro Depois do KM207, né? Na 251 Na 251 KM207 Ele pede pra entrar Tá jogando praticamente todo mundo Pra esse desvio Creio que deve ter acontecido Algum acidente Tá feio aqui, hein? Tá feio, mas É melhor Se ele tá jogando Já faz um tempinho Que ele jogou pra gente Entrar aqui Deve ter alguma coisa Parada por lá, né? Todo mundo entrando É Eu vou entrar também É só 28 KM De estrada de chão Não é muita coisa, não Vamos lá Saímos de minas ainda Saímos do desvio já Ou a estrada ruim, hein? Agora a gente já tá na BR-116 Estamos passando na cidade de Vizalegre Cachaça tem muita, hein? É o lugar das pingas Aqui parece que é o lugar das pingas mesmo Mas é muito legal, ó Essa passagem que a gente passa Tem um monte de Barraquinha De barraquinha Com cachaça Mas só tem cachaça Só cachaça É a cidade da cachaça Literalmente Estamos a 114 KM De Vitória da Conquista Chegando a vitória Falta um pouquinho, hein? Estamos chegando Vamos ser recebidos Com chuva na Bahia Pois é Aparecendo A Bahia vai nos receber Com chuva Amei, né? Porque A Bahia precisa muito também Nós trouxemos chuva pra Bahia Trouxemos chuva Igual da outra vez Quando a gente chegou Tava bastante seco Na mesma semana Choveu Choveu E continuou chovendo Até a gente vir embora Começar a fazer contrato agora Pros lugares aqui do chove Pois é A gente vai E chove, hein? Pois é É bem isso, viu? Vamos lá, pessoal Quando tiver chegando Em Vitória da Conquista É isso aí A gente grava mais um pouquinho, né? E é isso aí, pessoal Chegamos aqui, ó No estado da Bahia Tomar o carro aqui Pra você Está chovendo Mas Fazer sacrifício Ó Divisa de estado Minas Gerais Com Bahia Chegamos Bahia Chegamos Isso aqui é maravilhoso, cara E é isso aí, pessoal Aí, pessoal Estamos aqui, ó Primeiro pedágio aqui Da Via Bahia Não aprovou O nosso sem parar, cara Já vamos passando a cancela aqui Mas já Resolvemos já Apagamos Agora eu não sei o porquê Que não A gente não conseguiu passar Primeiro pedágio Primeiro pedágio Da Rio Bahia, hein? Estamos juntos Estamos indo Sentindo vitória aqui A foto está Se eu não me engano Os 40 50 km Pra chegar em Vitória da Conquista Já estamos em Vitória, né? Só falta chegar na cidade agora E é isso aí É isso aí, pessoal Vitória da Conquista Tivemos aquele probleminha, né? Sem parar mais atrás Não sei o que aconteceu bem A gente ia dormir aqui Mas achamos que chegou muito cedo, né, amor? Uhum Vamos andar mais um pouco Me manda a frente agora Vamos andar mais um pouquinho Adiantar um pouquinho, né? Está muito cedo Não compensa muito dormir A gente não está tão cansado Paramos Tomamos um banho E é isso aí Agora são 9 horas da noite A gente está parado aqui Num posto em Poções 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 em Bahia Tem mais de uma hora e meia Que a gente está parado aqui Bem Mais de uma hora e meia Está descansando um pouco Jantamos E agora a gente está com Destino a Jequié 87 km Daqui lá Uma hora e vinte e quatro Uma hora e meia Por aí E é isso aí E é isso aí, pessoal E é agora São 10 horas 10 horas da noite Estamos passando em Jequié Talvez nós fique aqui Talvez não Estão pensando ainda Estão pensando ainda É isso aí 5 e 7 da manhã Acabamos de acordar Estamos indo Sentindo a Feira de Santana 4 horas da tarde Por aí A gente já vai estar No nosso destino final Tá Aí pessoal Estamos aqui em Milagres Cidadezinha aqui na Bahia Estamos aí Não é não, Erika Isso aí Estamos chegando perto Estamos chegando O carrinho está aí Milagres Cidadezinha bem bonitinha Deve ser um ponto turístico Muito legal a cidadezinha Gostei muito É isso aí Estamos indo É isso aí, pessoal Agora Estamos chegando Próximo a Itatim Ali é a famosa Pedra da Boca, né, vô? Pedra da Boca É isso aí Pessoal Que vem Do Nordeste Pra esses lados aqui Isso aqui é um ponto De referência Pra quem Quem conhece, né? Bem falado Esse lugar aqui, ó Bem conhecido Aquela pedra lá A gente vai parar ali E filmar mais de perto Pra vocês Itatim Itatim Estamos chegando perto Do nosso destino Graças a Deus É longe, hein? É chão demais E o Caboclo Estamos finalizando Muito lindo aqui Muito bonito E o Itatim Pra quem não conhece Nunca pegou estrada Vale a pena, hein? Vale muito a pena, cara O Nordeste Tem muita coisa bonita Pra gente Pra gente apreciar Muita coisa bonita mesmo É, pessoal Eita, Itatim Bem-vindo a Itatim Isso aí Oito horas da manhã Estamos chegando em Feira de Santana Isso aí Feira de Santana Chegamos Agora o fogo é Ribeira do Pombal Nossa, uma cidade Exatamente Vamos lá A viagem está tudo bem Tudo ok Graças a Deus Está vindo bem Está vindo bem Graças a Deus Está tudo ok Ribeira do Pombal Está logo ali, né, pessoal? 200 km 200 km Vamos por aí Está aí Ribeira de Santana Sua linda Legal Aqui, ó Tinha 23 Que é um metro Isso Falei que eu vou seguir o GPS Um pouquinho de Feira de Santana Aqui é só Um mêsinho, né? A gente não entra bem Bem na cidade Meu Deus Ela já está A direita Para a casa Lá, o projeto São Paulo E E E A direita Do pie de casa Santo Antônio A direita Para a casa Lá, o projeto São Paulo 11h25 11h25 da manhã Chegamos em Ribeira do Pombal Vamos chegar em Ribeira do Pombal Nosso destino ainda Falta mais 30km Que é Panzaê Próxima cidade Mas já estamos em casa Quando chegar lá a cidade A gente grava mais um pouquinho O celular está descarregando E o carro não está passando carga Quebrou a parte Que passa carga E o celular meu já descarregou Mas é isso aí, estamos juntos Mas agora minha mãe e meu pai Não sabem que a gente está vindo Olha a cara de pai Já viu Olá pessoal Tudo bom pessoal Já estamos aqui na roça Chegamos bem, graças a Deus A casinha ali Uma viagem tranquila Tudo bem, o carrinho está descansando A gente não filmou o final direito Porque o celular estava descarregando também O meio tinha descarregado O carro deu um problema na parte elétrica Mas deu para filmar um pouquinho do final Igual eu postei para vocês aí O finalzinho Mas graças a Deus a viagem foi boa A gente já está aqui na roça E a gente vai filmar a volta para São Paulo também Para vocês Tá bom pessoal Obrigada E a gente vai filmar E a gente vai filmar E a gente vai filmar